O Ellington, início de temporada, três jogos já disputados, duas vitórias, um empate no Clássico. Como é que você está avaliando esse começo de ano para o BC? O começo de ano é muito bom. Tenho visto que nossa equipe mudou de uns 70% mais ou menos das peças, mas a gente está se conhecendo cada dia, melhorando o entrosamento, isso durante a temporada, as competições, isso vai melhorando os resultados, as performances, conforme o tempo. Essa questão de evolução é importante, principalmente para essa estreia do sábado pela Copa do Nordeste. Adversário difícil, enfrentar o esporte. Outro ponto é a questão do gramado, não sei se vocês observaram. É algo que também preocupa vocês, jogadores e também comissão técnica? Acredito que não. Acredito que a maior dificuldade mesmo vai ser propriamente a equipe do esporte. O gramado a gente se adapta, não tem tempo para lamentar, tem que se adaptar, vai estar ruim para nós, vai estar ruim para eles. A gente vai entrar concentrado para a gente trazer para cá um bom resultado. Wellington, nesse começo de temporada você está atuando mais como um segundo volante. No ano passado a gente estava mais acostumado a ver você como aquele primeiro homem ali, fazendo a cobertura da zaga. Como é que está sendo para você essa função? Você já tem desempenhado ela em outros clubes? E se não, fala um pouco dessa experiência, né? Você está chegando bastante ao ataque agora. É, eu... Bastante tempo atrás eu já fiz essa função. Estou me readaptando a ela e toda readaptação leva um pouquinho de tempo, né? Mas a gente vai fazendo o nosso melhor para que a gente consiga estar evoluindo, crescendo dentro da função para ajudar o clube. Isso vai muito também da adaptação junto aos novos companheiros, Wellington? Ah, sim, com certeza. Como eu assim disse, né? Mudou bastante o grupo, o elenco e a gente vai se conhecendo e conforme vai passando os dias, os jogos, isso daí tende a melhorar. Essa sequência de jogos importantes já no começo do campeonato, nós já tivemos um clássico, sábado você já enfrenta o esporte, depois tem Fortaleza aqui no Frasqueirão, né? Claro, antes dos jogos do Campeonato Potiguar. Isso, de certa forma, é bom para vocês já irem amadurecendo, também sentindo como é que vai ser a dificuldade mais na frente na Série B do Brasileiro? Sim, com certeza. Como você bem disse, antes do Fortaleza tem o Potiguar, outra equipe que tem se mostrado equilibrada dentro do campeonato, bem formada, com um bom treinador, bons jogadores. Então a gente vai passo a passo para que consigamos nossos objetivos. Outra coisa também, né, velho, tem a questão da rotina de jogos, um em cima do outro, né? Pouco tempo para trabalhar. Por exemplo, a pessoa jogou ontem, hoje treina, amanhã viaja. Isso também é algo que pode trazer um benefício para os jogadores, porque, por exemplo, a pré-temporada foi bem longa, né? Mas ter jogos é bem diferente do que trabalhar em treinos. Ah, sim, com certeza. Tendo a vista que o nosso grupo é bem enxuto, né? Então o pessoal do staff, o pessoal aí da comissão tem elaborado bem a questão de descanso, a questão de jogos, tentar intervalar, né? Quem joga, quem descansa, para que a gente consiga entrar sempre 100% nos jogos. Até agora você participou das três partidas, né, Wellington? Ontem a gente viu um time um pouco mais modificado com relação às duas primeiras rodadas, mas é porque você realmente está muito bem assim, a ponto de jogar todos os jogos? É, eu estou bem, eu estou bem. Eu disse para o professor Fernando que eu estou bem, estava descansado. Se possível que eu pudesse jogar, eu jogaria. E assim foi, ele achou o melhor viável dessa forma e assim eu pude jogar. E aí